Nesse domingo, dia 7 de abril, a nação brasileira recorda um dos seus momentos mais emblemáticos de sua história. A abdicação do trono por parte de Dom Pedro I foi uma ação que foi resultado de diversos conflitos políticos que marcaram para sempre a história do país. O professor de História, Sócrates Alves, detalha as razões pelas quais ocorreu o evento histórico. A abdicação ocorreu no contexto político do Brasil. O imperador, a partir de 1830, começa a realizar algumas visitas nas províncias do Brasil. E aí, em 1831, quando ele retornava para Minas Gerais, ele foi mal recebido pelos brasileiros. E aí, na sequência, os portugueses fizeram uma festa de recepção para ele. E ocorre o evento chamado como Noite das Garrafadas, que foi literalmente quando as pessoas de origem portuguesa ou os portugueses mesnatos saíram brigando com os brasileiros nascidos aqui com garrafas, pedaços de caco de vidro e tudo mais, defendendo o imperador. E aí, devido a todo esse processo político que vinha ocorrendo, o imperador resolve se abdicar. Então, resumindo em tese geral, isso é um contexto político. A abdicação deu origem à regência, período no qual foram fomentados vários ideais que marcariam a história para sempre, como a divisão em federação ou até mesmo a própria república. À medida que se observa mais um aniversário dessa data, que não é tão lembrada no calendário civil, somos chamados a recordar a importância de compreender nosso passado para moldar nosso futuro. Essa data não é apenas uma celebração, mas uma oportunidade para se refletir sobre os valores da brasilidade. É essa brasilidade que nos uniu em 1831 e que continuará nos unindo como nação enquanto nos lembrarmos de nossa história.